Olha o que a Vanessa fez. A baianada que eu fiz, que eu peguei o caminho errado, eu nunca vim, né? Aí é o seguinte, bota eu no GPS, me dá o caminho e tô indo, né? É moçada, depois de um perrengue, depois de estrela estar totalmente imundo, conseguimos encontrar a 080 e agora nós estamos passando um tal de Padre Bernardes. Ó, centro de apoio ao turista. E tô procurando um posto pra abastecer. E por sinal, acho que eu acabei de encontrar, mas é pequenininho. No... Mas deve ter algum outro, né? Ali, ó. É, mas eu vou ter que... A gente vai ter que abastecer por ali mesmo. Porque, ó, é um posto BR. E o próximo posto é daqui a 48km, apesar que eu pegue o combustível pra ir lá, mas eu vou parar aqui mesmo. Ai, eu não sei como. Tomara que eu consiga entrar no posto, né? Onde é que é? A bomba... Do diesel? Ah! Ah, não. Eu vou no próximo. Olha ali, ó, o diesel ali, ó. 5 e 45. Tá maluco? Eu vou até perto da rodovia mesmo. Né? BR 153. Anápolis. Graças a Deus! Vamos pegar 153. Graças a Deus. Olha, menino. Ai, ai! Mas por dentro tá com essa cidade mesmo. Literalmente por dentro. Né? Ó, meu pisca, parou de fazer o barulho, sabe? Ai, eu vou... Se eu achar uma concessionária da MB pelo caminho, eu vou parar pra dar uma olhada. Pra ver. É o pisca que parou de fazer o barulho e o... Ai, ai, ai. O pisca... E o... E o... E o... E o... O cinto. Quando fica sem abracar. É, o cinto até que é bom, né? Porque, nossa, como incomodo. As vezes a gente vai fazer só um... Uma movimentação do caminhão, tipo... No pátio, parado ali. Se não abra com o cinto, fica, né? Olha aí! Nossa! Os caminhões passam na... Na... Dentro da cidade. Dentro do centro da cidade, né? 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 Dentro do centro, só. Deixa aqui, ó. Podia ter posto lá? Podia. Mas ai eu tenho que ligar o cabo, né? E ai... eu coloquei alimentos ah, o próximo posto é lá na 153 já 48 quilômetros mas eu tenho 662 km de consumo diz aqui, né vamos lá saiu já, acabou a cidade servimos comida o dia todo imagina, tanto que arrequenta, né ali, ó bar e comida caseira da Simone temos almoço o dia todo e temos banho quente ó, no bar da Simone ó, tem almoço o dia todo e tem banho quente também, viu mas bar, daí não seria restaurante? na enxulete? bar, bar será que aqui eles pensam bar de uma forma diferente? porque bar lá na minha cidade é bar, boteco bar de bebida bar de moças de entretenimento, né bar, bar tá bom esses pensamentos, né 11 e 14 eu vou contar uma coisa pra vocês eu vou parar, vou abastecer parar, abastecer tomar banho hoje cedinho né antes de sair de lá eu tomei banho então eu vou parar abastecer pegar umas águas os negócios certos ali e vou dar linha na pipa que eu quero ver se eu consigo dormir lá no décio do grupo hoje né e eu vou dormir porque porque lá é fechado parte fechado tudo e também porque daí eu vou abastecer só um pouco aqui deixar o resto pra me abastecer lá eu abasteço e tudo certo e quero chegar de dia no cliente amanhã porque na verdade eu nem abri ali pra ver ainda o que que é se é mercado se é tacadão o que que é em nenhum lugar como que é como que chega né amanhã eu vou ligar lá pra saber vamos ver esse negócio aí tá bom moçada vamos indo aí da série da série vamos comigo pra tocantins ficou aí Padre Bernardes pra trás e vamos que vamos aí tamo na BR 080 e indo em busca da 153 beleza beleza oh meu Deus deixa eu ver como que ficou a minha média né porque eu andei lá naquela estátua de chão lá eu olho aqui ó tá vendo é moçada 1,9 não deu muito boa o negócio 2 ó 152 quilômetros tamo com 2 de média desde que eu desde que eu comecei a rodar o descido e eu fiz 152 quilômetros nossa só isso que horror é que também né eu peguei estrada do chão daí tive que ir devagarinho aí não conhece o caminho aí fica parando perguntando agora que vai começar a render a viagem né é isso aí vamos que vamos moçada acabou acabou a bateria da gopro mas eu vou terminar o vídeo aqui nesse negócio daqui mesmo tá vendo o pátio caraca meu que legal isso daqui parabéns ao pessoal da ecovia pelo menos a gente paga o pedágio mas tem um lugar pra descansar na verdade isso aqui tinha que ser lei tinha que ser obrigatório todas as as concessionárias de pedágio que tinha que ter por obrigação fazer isso daqui entendeu que o que eles cobram é um absurdo olha aí ó menino ó rapaz só pra encostar lá na ponta lá mas acho não vou encostar lá não acho que eu vou encostar aqui ó que lá vai ficar passando gente toda hora né tempo inteiro e aqui pelo menos vai ficar bem quietinho ó e tem uma vaga aqui é bem aqui meu amor por aqui mesmo por aqui mesmo por aqui mesmo daqui eu já saio aqui não brigadão viu eu já saio